Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys para mais gameplay de PKXD e chegou a atualização! Turma, que coisa mais doida! Eu tinha acabado de gravar o jornal PKXD, postei no canal e de repente, não mais que de repente, o PKXD atualizou! Poxa PKXD, podia ter mandado esse spoiler antes então, né? Bom galera, o negócio é o seguinte, vamos descobrir tudo que chegou nessa nova atualização. Vamos ver o recadinho da PKXD Update Girl, deixa eu ver aqui o que ela tem pra falar, PKXD Universe! Boas-vindas à Semana Gamer, Maxine chegou trazendo diversão e fair play ao universo PKXD e como boa gamer, trouxe também novidades para jogarmos juntos, novos minigames! Agora é possível jogar jogos nos fliperamas do robozão, aproveite o Falcon XD, que é aquele estilo Flatbird e também o XD Turbo Race, que é aquele estilo corridinha de carros. O melhor, dos arcades inspirados em clássicos, divirta-se e GG! Casa e decoração gamer! Com essa nova casa fliperama, os inícios da decoração... Ah, olha só! E agora tem os novos itens também lá pra gente comprar por tickets! Finalmente, turma, a loja de tickets atualizou! Ai meu Deus, tem tanta coisa legal! Então só bora, deixa eu receber aqui 200 moedinhas e agora vamos dar uma olhadinha, né? Pela atualização, deixa eu subir aqui na torre e ver se tem repito por aqui... Robozinho, o que você tá fazendo aqui, robozinho? Robozinho, o que você tá fazendo aqui? Ih, turma, que mistério! Tem um robozinho, o que você tá fazendo aqui, robozinho? Você tá escondendo alguma coisa? Bom, tem um robozinho construtor mexendo na torre! Será que vem coisa por aí, turma? Será que vem coisa por aí? Robozinho fazendo construção na torre? Fazendo alguma manutenção? O que será que pode ser? Bom, só bora, turma! Agora eu tô indo lá pro... É, pro playground! Vamos ver se a gente encontra, por exemplo, uma caixa! Uma caixa secreta, uma caixa surpresa! Será que vai ter alguma nessa atualização? Eu acho que sim, né, galera? Toda atualização que se preza tem uma caixa esperando pela gente A gente só tem que encontrar, né? Tá, algumas não tem Vamos falar, né, que algumas atualizações não tem Mas eu acho que essa vai ter Bom, primeiro... Meu Deus! Meu Deus! Quanta coisa! Já vim correndo aqui procurar se tem alguma aqui Não Mas olha só que legal! Já tem aqui a casa Pra gente poder explorar ela Olha isso, que legal, turma! Em cima da casa tem... Hum, que estranho! Em cima da casa tem pixels Bom, e aqui é pra gente comprar os pacotes Olha, novas armaduras! Eu falei, turma! Eu falei que viriam novas armaduras! Tá, tá, tá! Tudo bem, tudo bem! Já mostro, já mostro! Deixa o primeiro ver se eu encontro a caixa Afinal de contas, é muito legal Começar uma atualização procurando a caixa Ó, aqui atrás do robôzão Não tem mais os pixels saindo Eu tava falando isso, inclusive, no jornal PKXD Que atrás do robôzão tinha os pixels E agora, pelo que eu vi, já não tem mais Bom, vamos ver se tem alguma caixa por aqui Entrei agora... Olha, mudaram a disposição... Tiraram... Ai, meu Deus! Tiraram o Arcade! Tiraram aquela placa escrito Arcade! Olha só! Que doido! Agora o fliperão parece que tá mais até aberto, né? E tem duas setinhas Uma apontando pra cá, outra apontando pra lá Ah, olha só! A parede agora é essa Que tá escrito Arcade! Que da hora, Tirma! Que da hora! Bom, tem o robôzinho ali Aqui tem o Turbo Waste Ó, dá pra jogar E aqui, deixa eu ver Onde tá o Flap Bird? Eu acho que é aqui, né? É, dá pra jogar também Falcon XD Falcon XD E agora? Onde será que tá a caixa, Tirma? Onde será que tá a caixa? Será que ela está por aqui? Caixa? Você está aqui? Será que a caixa tá escondida ali? Uma vez ela já ficou escondida ali Será, Tirma? Bom, não sei, não sei Deixa eu procurar Será que tem alguma maneira de... Ah, não! Tiraram os... Ah, não! Tem um drone aqui ainda Ainda tem o drone aqui Será que a caixa pode estar escondida ali? Foi um bom esconderijo da última vez A gente subia aqui e pulava no drone Bom, deixa eu ver Vamos começar procurando por ali, então Deixa eu tomar aqui um super pulo Tomando agora o super pulo Pulo em cima desse game Ah, mas não tem mais um muro A gente subia por causa do muro, não é verdade? Ih, galera! Pera, então a caixa não deve estar ali Ó, porque agora está alto demais Para subir nesse drone E agora, Tirma, o que vocês acham? Deixa eu correr por lá e... Ah, ah! Não, aqui já não sobe mais E eles não fariam, na verdade Uma caixa que a gente só pega com a armadura Não é todo mundo que tem uma armadura Que deu um pulo extra Ou que deu a gravidade reduzida Não é mesmo, Tirma? Então vamos continuar procurando Onde mais pode estar escondido uma caixa? Olha esses itens Que já dá para a gente testar aqui Que da hora Atrás do robôzão Desse robô aqui, né? O robô da loja Também já teve uma caixa Mas, aparentemente... Pera aí Pera aí Deixa eu ver uma coisa aqui Eu acho que eu vi alguma coisa escondida aqui Pera, pera... Ah não, é só o teto mesmo É só o teto Por enquanto nada de caixa Nada de caixa Ai meu Deus do céu Estou começando a ficar nervoso, Tirma Onde pode estar escondida essa caixa? Bom, vou continuar procurando, né? Onde mais pode estar escondida essa caixa, Tirma? Deixa eu dar uma olhada por aqui Aqui eu acho que é só para a gente testar, né? Isso daqui é tipo uma cadeira Uma cadeira gamer Isso daqui é... Ah, são todas cadeiras Ah, olha só São todas cadeiras Eu achei que a gente, sei lá Pudesse interagir de alguma outra forma Mas aparentemente são todas cadeiras Deixa eu ver onde mais pode estar Será que pode estar aqui, galera? Escondida nesse painel aqui Vamos tomar mais um super pulo E eu preciso comprar mais super pulo Pera, pera Toma, toma, toma Tomei Tomei o super pulo Vamos ver se a gente acha Não, também não dá Eu só acho o seguinte, Tirma Se é algum lugar que não sobe com o super pulo Então a caixa não estaria escondida Porque... Ah, o pessoal do PPSD pensa assim Ok, o super pulo é um pulo extra E todo mundo pode comprar Mas armadura Armadura não é todo mundo que tem Então eles não fariam um lugar Que a gente só sobe Se a gente tiver armadura Não é mesmo? Ó, aqui não sobe Então eu acho que aqui também não vai dar Bom, deixa eu ver Algo me diz que vai ser por aqui, Tirma Aqui por dentro do novo Peraí Peraí Robozinho Você tem alguma dica? Vou perguntar para os robozinhos Ô, robozinho Deixa eu ver o que ele me fala Os clássicos são sempre bem-vindos, não é mesmo? Que tal se aventurarem e divertirem os novos fliperamas retrô? Divirte-se jogando o PPSD Falcon e o XD Turbo Race Vamos ver isso daqui Olha, agora dá para comprar console de mão Que da hora, Tirma Comprei aqui o console de mão O Nintendo Switch Será que dá para interagir com ele, tipo, jogando? Vamos ver Ah, é como se estivesse jogando mesmo Olha só que bonitinho, Tirma Fica assim, ó, mexendo no analógico Olha aí ali dentro É como se estivesse jogando o PPSD Que da hora, Tirma Que legal Bom, galera Vamos fazer o seguinte Essa atualização aqui tem muita coisa para a gente explorar E é claro que eu vou fazer vários vídeos sobre ela Então, se vocês souberam onde está a caixa E quiser me ajudar a encontrar Mande lá pelo Instagram Beleza, pessoal? Nos vemos então no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter e... Tchau! Todos os dias, todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade, o sonho e a alegria Vivem juntos nesse lugar Se tem magia ou faz de conta Não tem hora pra terminar Onde a infância dura pra sempre Basta você acreditar E então... Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame seu irmão Seu vizinho Não fique fora dessa Pule, desce, grite Se agite E se jogue no chão Tudo é permitido e divertido Se vem do coração Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame seu irmão Seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligadinho No sininho do canal Peter Toys Porque Todos os dias Todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade O sonho A alegria Vivem juntos Nesse lugar Se tem magia Ou faz de conta Não tem hora pra terminar Onde a infância dura Pra sempre Basta você acreditar E então... Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame seu irmão Seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligadinho No sininho Do canal Peter Toys Corre, corre, corre Vem comigo Vem brincar Vem pra festa Chame seu irmão Seu vizinho Não fique fora dessa Muita energia positiva Muita energia positiva Vai rolar entre nós Fique ligada Fique ligadinho Fique ligadinho No sininho Do canal Peter Toys Todos os dias Todas as horas Um amigo vai encontrar A felicidade O sonho A alegria Vivem juntos Nesse lugar Tchau 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 Tchau